E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui falou o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da UFT do ano de 2022.2 que fala pra gente o seguinte. Na figura seguinte estão representadas quatro situações em que uma bola é solta a partir do repouso de uma altura de 10 metros. No instante em que a bola é solta, a energia potencial gravitacional em cada situação é representada corretamente por... Gente, a energia potencial gravitacional, que ele representa por U aí, mas eu vou escrever a fórmula dela de forma clássica. Ela é calculada pela massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura que o corpo se encontra. Tanto faz se que é U ou é PG. Tanto faz. Você precisa entender que a energia potencial gravitacional, ela não depende da trajetória que o corpo vai fazer, e sim da altura que ele se encontra em relação ao referencial adotado. Nesse caso, como a altura é a mesma em todas as situações e a bola é a mesma em todas as situações, mas a energia potencial gravitacional é a mesma, logo o gabarito vai ser a letra D. E eu vou ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.